Sabe o lanche gostoso do Coma Bem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso xixi, pizza, bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa tele-entrega, 3672-1978 ou 9672-9886. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. A proteste e a associação de consumidores encontrou irregularidades em carnes e mortadelas de cinco marcas. Veja mais em zh.clickrbs.com. Na tarde da segunda-feira, 19 de junho, um adolescente foi apreendido com uma moto de leilão no centro de Camacuã. A notícia completa você confere em clickamacuã.com.br A Polícia Civil recuperou na tarde de ontem um carro que havia sido furtado em Camacuã. A notícia completa você confere em www.clickamacuã.com.br O Governo do Estado inicia nesta semana sua primeira grande ofensiva contra a inadimplência do IPVA 2017. A Receita Estadual deve realizar em ao menos 15 municípios ações simultâneas para flagrar os devedores. Essas e outras notícias você confere em nosso site. www.lagoatv.com.